Olá, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo maravilhoso por aí, tá? Bom, estamos de volta com mais um vídeo de usadinhos da semana. Gosto de soltar esse vídeo sempre na segunda-feira, né? Para desejar que você tenha uma semana linda, maravilhosa, abençoada, com muita saúde e força, porque segundou, né? E não é fácil, a gente perde um pouco o ritmo aí, né? Para recomeçar devido a ficar mais tranquilo no final de semana, né? E quando a gente volta, né? Na segunda-feira dá aquela preguicinha básica, mas vamos lá. Vamos com força, vamos com fé e que a sua semana seja maravilhosa. Bom, vou começar mostrando para vocês os hidratantes que eu usei, porque sim, agora são hidratantes. Uso bastante agora, tá? Não, bastante não, mas tenho usado, né? Usei esses dois aqui, mais o Skelte. Inclusive, quero gravar um vídeo sobre ele. Depois eu falo com vocês. Bom, usei esse aqui, maçã verde. Estou usando mais para dormir, tá? Porque ele ensaboa demais. Durante o dia, isso aqui, para mim, é insuportável de usar, não dá. Mas o cheirinho dele é muito gostoso. Só que essa fragrância aqui, ela fica por pouco tempo na pele, né? Mas tudo bem. Então, estou usando, né, algumas vezes para dormir, maçã verde da Boticário. Usei esse aqui também, que é o Power Up, Spa Power Up, da Jafra. Ele é o segundo mais hidratante, né, que mais consegue hidratar a minha pele. O primeiro é o Neutrodina, que eu sempre falo para vocês, tá? E o segundo é esse aqui. Ele não hidrata a minha pele como o Neutrodina, mas é o segundo, fica em segundo lugar aí de hidratação, tá? Segura a onda bem aí. Já sempre falei com vocês, a minha pele é extremamente seca, ela é difícil. Ela chupa muito o produto, sabe? E parece que não é suficiente. Quanto mais você passa, mais ela precisa. É super engraçado. E esse aqui, e o Neutrodina, eu não preciso exagerar, usar, passar muito, sabe? Eu já consigo uma hidratação com pouca quantidade. Jafra, vocês sabem, quem vende Jafra é a Tayla, da loja Cuidado, indispensável. Todos os vídeos eu deixo lá nas descrições, o contato dela. É só clicar no link, você vai direto para o WhatsApp dela, né? Você pode comprar diretamente com ela, que ela tem um preço melhor. Ou você pode comprar na lojinha, na laranjinha, tá? Só conversar com ela, ela é muito tranquila. Todas as vezes que você comprar com ela, ela é muito caprichosa. E vocês vão ver, ela sempre coloca alguma surpresinha lá para vocês, tá? Skelte, esse aqui é o Amalfi Sunset. Gente, o cheiro dele realmente é tão forte, que eu não consigo ainda, não fiz testes com ele, para combinar perfumes. Perfumes mais com notas de frutas vermelhas, eu creio que é o que mais vai combinar. Mas estou usando ele, né? Eu usei umas duas vezes só. Quando uso, uso só ele, tá? Fui na reunião de escola da minha filha, passei ele. E eu fiquei até preocupada de estar incomodando. E passei pouco, tá? Passei pouco, passei nos braços. E parece que eu estava assim, incomodando. Parece, sabe? Ele exala demais, ele projeta e fixa mais que muitos perfumes, tá? Ele ficou projetando por mais de uma hora, tá? Eu achei que eu estava incomodando, porque a gente estava numa sala pequena. Muitos pais, calor, muito barulho. Achei que estava ali incomodando, mas de repente chega alguém com o Elize Suxas. Eu acho que é o Suxas mesmo, aquele todo preto. Tampa preto, frasco preto. Gente, mas incendiou aquela sala de uma forma. Gente, pelo amor de Deus. Usa o que você quiser. Se você não se importa de incomodar as pessoas, tudo bem. Gente, mas perfume muito forte, que exala, que deixa muita silage, em lugares fechados, é muito desagradável. É muito desagradável. É muito ruim, gente. Você incomodar as pessoas. Nossa, eu não gosto de incomodar, não. Assim, eu fico realmente muito preocupada. Ai, gente, estava muito ruim. Muito ruim. Eu acho ele maravilhoso, tá? O Elize Suxas. Tenho vontade até de tê-lo. Mas assim, gente, eu acho que ele é um perfume invernal, noturno. Bom, só pra contar pra vocês que o Amalfi, ele projeta muito, bate, dá pau e muito perfume, mas ainda, né, gente? Vamos lá. Gente, usei também. Esses foram os hidratantes, tá? Usei também. Eu tô amando esse produto aqui. Eu já mostrei pra vocês. É o Brazilian Keratin. Ele é um redutor de volume. Não é para alisar, tá? É a terceira vez que eu uso esse produto. Ele apenas baixa o volume. Não é para alisar. Já comprei sabendo porque não era o meu intuito. Não ressecou meu cabelo. Não desbotou meu cabelo. Que eu uso tinta na raiz do cabelo pra tampar os branquinhos, né? E ele não desbota a tinta. Isso que é maravilhoso. Eu paguei R$39,00. Mas lá na lojinha já tem alguns meses. Mas eu sempre tô de olho que eu vou recomprar. Que o meu já tá... Dá pra usar só mais uma vez. E ele tava esse preço ainda. E ele ainda vem com um spray protetor térmico. Que o cheiro dele é maravilhoso. Me lembra o Pesegura, sabe? Me lembra um pouco o Pesegura da Bolt. Super... Esse aqui, gente, super recomendo. Super recomendo, tá? Para baixar volume. Tem que fazer direitinho aqui. E eu nem faço tão direitinho. Direitinho é pegar mechas bem fininhas. Passar a chapa não sei quantas mil vezes. Não. Eu pego do jeito que eu como se eu tivesse pranchando o cabelo. E vou. E não fica a vida inteira, não. E ele super ajuda, tá? Usei também. E outra dica pra vocês. Nivea mousse facial de limpeza, tá? O líquido que tá aqui dentro, o sabonete que tá aqui dentro, nem é Nivea. É aquele sabonete de criança da Granado. Aquele amarelinho clássico. É ele que tá aqui. Pouca quantidade. Com muita água. Por que que eu gosto muito disso aqui? Ele é uma espuma. Olha aqui. Ele é uma espuma, tá? Se você balançar mais, sacudir bastante. Quanto mais espuma aqui dentro você faz, mais espuma sai aqui. E eu acho que faz uma limpeza mais delicada, tá? De manhã, quando eu acordo, eu não uso sabonete, tá? Porque deixa a pele muito seca. E eu já tenho a pele seca. A não ser que você tenha pele acneica, ou pele muito oleosa. Aí, tudo bem. Mas, se você fez seu skincare, limpou direitinho a sua pele antes de dormir, todos os dermatologistas falam. Não precisa passar sabonete ao acordar, tá? Só água. Só água. E uma dica, amigas. Anota, porque essa dica é maravilhosa. Quebrou a sua unha? Você ficou triste? Chateada? Preocupa não. Tem solução, tá? Quebrei essa unha aqui. Ela tinha lascado só uma pontinha. Era só cortar ou lixar e ia ficar tudo bem. Só que eu prendi essa unha numa sacola de supermercado. Gente, ela cortou. Ela veio até a metade na carne. Na carne. Então, não tem como eu cortar essa unha. Porque se eu cortar, vai sangrar, vai infeccionar. Porque ela tá aqui no meio da unha. Vai machucar, sabe? E aí, eu criei este método. Eu criei este método. Eu já vi muitas pessoas colocando um pedacinho de papel higiênico. Corta. Coloca aqui. E coloca super bonder. Depois lixa. Já fiz isso muitas vezes. Não dá certo. Ele fica por uns dois, três, quatro dias. Usei uma técnica, porque eu tinha visto um vídeo. Até uma coisa meio aleatória. Que é o algodão. Algodão. Com super cola. Eu uso essa aqui da Tecbond. Que vem uma quantidade super grande. Dura muito. Vira um... Ele fica tipo assim. Quase um metal de tão forte. De tão forte. O moço colou uma rachadura de um botão de uma airfryer. Ele colocou isso aqui. Gente, eu colei a minha, tá? A minha quebrou o botão e eu consertei ela com algodão super cola. Então, eu falei. Já que fica tão firme, por que não na unha? Gente, deu super certo. Você levanta um pedacinho ali da unha do lado que quebrou. Põe um pinguinho de super cola. Pega um pouquinho assim. Muito pouquinho. Só um fiapinho assim de algodão. Coloca por cima. Você pensa que vai dar tudo errado. Porque ele demora um pouquinho pra ficar firme. Aí, eu coloco um pouquinho de algodão. E eu pego esse negocinho aqui pra limpar a unha de metal. Pode ser o palito de dente, o que você tiver. Você vai ajeitando. Vai ajeitando. Põe mais um pinguinho de super cola por cima. Vai ajeitando. Vai acomodando, tá? Quando secar, eu faço mais uma camada super fina. Secou, eu venho com a lixa. Vou deixando mais ou menos na espessura da unha. Eu costumo deixar um pouquinho mais grossa, tá? A minha durou uns 15 dias. Tirei esmalte, passei esmalte, tá? E aí, só que eu observei que deixando ela um pouquinho mais grossa, ela vai ficar mais tempo. Isso aqui eu fiz porque eu tava com dó de cortar as unhas. Não, pra mim não tem problema nenhum. Minha unha cresce super rápido. É porque a gente ia machucar. Tava lá no meio, lá no meio, tá? Ela quebrou de um jeito que se eu corta... Não tinha como cortar. Não tinha como cortar. Ia pegar, ia sangrar, tá? Uma dica legal, tá, gente? Sério, super funcionou. E é uma coringa aí, tá? Vamos para os cheirinhos. Perfumes, gente, vamos lá. O que eu usei essa semana? Eu usei poucos perfumes, tá? Usei esses dois splashes que eu estou encantada. Comprei na Riachuelo. Eu comprei o Aqua e o Astral. Pensa em cheiros frescos. Isso aqui, gente, é pra dia assim, sabe? Aquele dia assim que você tá derretendo. Porque aí você pode espirrar muito, 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 muito. O cheiro não fixa aquela coisa. Gente, esse flor de lótus e menta. Que delícia. E esse aqui é lavanda e sândalo. É uma lavanda docinha e confortável e um pouquinho creme. Gente, que delícia. Paguei R$25,00 em cada um, R$25,90. Mas estava com desconto no site, tá? Usei também esse aqui, é o Charlo da Marrogani. Gente do céu. Ele é inspirado no Libre Intense, tá? Pra quem não gosta do Libre, que sente, assim como eu, parece que aquela lavanda de desinfetante, ela é muito funcional, muito destringente. Aqui tem muito mais baunilha. Eu sinto a baunilha. Eu sinto flor de laranjeira. Está no meu carrinho, só que ele é um pouquinho caro. Mas é bem grandão. Eu queria que fosse até um pouco menor. Porque, né, é um perfume pra você usar em qualquer época do ano, tá? Maravilhoso. Charlo da Marrogani. Usei essa semana, usei no sábado, esse perfume aqui, à noite. Ele me surpreendeu. Gardenia Blossom. A Tayla que vem, já falei com vocês, né? Tudo da Jafra é com a Tayla. É um perfume importado, né? Jafra é uma marca de importados. Já falei. Vende tudo que é coisa lá de produtos para beleza. Pra cabelo, pra pele, tá? E quando ele chegou, eu tinha usado ele umas três vezes, eu acho. Ele não estava fixando muito na pele, tá? Deixei ele paradinho. Usei pra ir à missa, gente, ele exala. Aí eu apliquei na roupa. Eu não gosto de aplicar perfume na roupa. Mas eu pensei assim, ah, ele não fixa muito. E eu, às vezes, vou sair, dar uma voltinha depois da missa. Eu vou aplicar na roupa. Porque eu quero sentir esse cheiro. Esse aqui é pura gardenia. Me lembra pele limpa. Amo esse cheiro. Gente, ele exalou tanto. Eu tenho certeza que quem estava do meu lado sentiu. Mas não é aquele exalar, como eu citei, do Elize, o pretinho, né? Que fica assim, aquela coisa doce, assim, rosa, muito pesada e tal. Não, ele transmite, ele deixa aquele rastro super delicado, pra mim, de sabonete, sabe? De sabonete. Ele me transmite limpeza, a sensação de que eu tô super limpinha, com a pele limpa, elegantérrimo. Pra mim, na minha concepção, os perfumes mais elegantes são esse estilo, assim, de perfume mais clean, sabe? Gente do céu, que perfume. Gardenia Blossom. Usei também, falando em limpeza. Gente, deixa eu mostrar o que estou usando hoje, que eu ganhei do Fábio. Eu o chamo de Fafá. Uma pessoa, assim, sem palavras. Ele desapegou de alguns perfumes. Ele me falou uma coisa que também me fez pensar. A Roberta já me falou isso e ele perguntou se eu gostaria, né, de alguns perfumes, algumas amostras. Porque quando ele não se identifica mais com o perfume, ele não gosta de ter ali na coleção dele. Então, ele prefere doar, né, se for necessário, troca. Mas ele quis me presentear. Eu vou deixar depois um pedacinho do vídeo. Muita coisa, muita coisa. Depois eu vou falar com vocês. Muito obrigada, Fafá, se vocês estiveram assistindo, muito obrigada. Eu já falei com vocês, você não tem noção do quanto meu dia ficou feliz. Minha filha também, tá? Porque ela já passou a mão e o... Esse aqui é o Samia da Tera. Estou usando ele hoje. Eu tinha muita, muita, muita curiosidade de saber que cheiro é esse. Que muita gente fala que tem cheiro de sabão em pó. Todo mundo fala. Gente, se ele não tivesse me presenteado, olha só. E tá na metade. Vai dar pra usar bastante. Eu acho que esse aqui é um que eu quero, tá? Na minha pele ficou cheiro assim. Realmente parece que eu acabei de lavar roupa. E sobe aquele cheiro de sabão em pó. Adstringente. Extremamente adstringente. É o que eu sinto nele, gente. É casca de limão. Casca de laranja. Parece que eu tô com... Com casca de laranja. Parece que eu acabei de descascar uma laranja, um limão. Que sobe, sabe? Aquele... É isso aqui. Pra mim é isso, tá? Misturado com essa coisa meio sabão em pó. Isso aqui é maravilhoso. Super compartilhável. Zero, zero, zero. Zero açúcar. Eu acho que é o mais zero açúcar. Um dos mais zero açúcar que eu tenho na coleção agora, né? É divino. Eu tô muito nessa vibe assim. Na verdade, gente, eu não tenho vibe. Eu tenho mood. O mood do dia. Ah, e hoje eu quero um perfume mais doce. Que o clima tá mais fechado. Um pouco mais frio. Eu quero um perfume muito doce. Inclusive, ele me presenteou. Ele leu pensamentos com o perfume que eu sonhava. Depois eu vou contar. E tem dia que eu quero perfume mais tranquilo. Só pra mim. Só pra eu sentir o cheiro. Então, assim, gente. Eu não tenho vibe. Eu tenho mood. E eu estou com esse perfume aqui hoje, tá? Então, não sei falar. Fixação, projeção, assim. É mais tranquila. É mais rente. E os vídeos que eu tinha visto. Muitos, muitos. Né? Há tempos atrás. Acho que foi da Carol Lucas, inclusive. Ela disse assim. Perfume para duas borrifadas. Que ele exala demais. Projeta demais. Olha, eu sentei o dedo nesse negócio aqui, tá? Sentei o dedo. Na minha pele, ele não projetou dessa maneira, tá? Fixação, ainda não sei contar. Presente. Deixa eu mostrar os dois, tá? Essa semana eu me empolguei com os presentes. Eu amo perfume novo. Perfume recém-chegado, sabe? Eu gosto muito de usar, de testar. Esses dois aqui também me passam essa vibe mais clean. Mais limpa. Não como o Sâmia. Que tem realmente, realmente cheiro de sabão em pó. Um sabão, como se fosse um sabão em pó de cítricos, tá? Esse aqui, gente, é o Lê Diamante. Esse é um cheiro assim. Que ele tem nota de flor de laranjeira, de mel. A gente tava até conversando, eu com o Fafá, ele. Eu não sinto esse mel que o povo tanto falava. Eu comprei de curiosidade. Porque, ai, que perfume maravilhoso. Ai, que coisa. Gente, eu falei. Gente, eu não sinto. Eu sinto uma coisa verde. Gente, eu não sinto flor de laranjeira. Eu sinto Neroli. Qual é a diferença? Muita gente acha que Neroli e flor de laranjeira é a mesma coisa. Teve um vídeo que eu já expliquei. Os dois são óleos essenciais extraídos da flor de laranjeira. Porém, é usado métodos de extração diferentes. Então, obviamente, vão ter uma diferença. Quando o perfumista precisa do cheiro puro de flor de laranjeira. Que, pra mim, é mais adocicado, com toque cítrico e um fundo de mel, tá? Então, ele usa o método por solventes. É um método mais antigo, mais difícil, vamos dizer assim. E quando ele quer essa flor de laranjeira com toque mais verde, é feito pelo método de evaporação. Que é um método mais moderno, muito mais simples. Vamos dizer assim, não é que é simples, mas é mais simples que o usado por solventes. Então, Neroli, ele é a flor de laranjeira. Você sente a flor de laranjeira com um toque verde. Que quase chega, quase chega no petgram. Que é também extraído da mesma árvore, tá? Do mesmo pé de flor, aliás, de laranja amarga. Só que caules e folhas, então você sente aquele cítrico verde, tá? É o que eu sinto, eu não senti mel, não achei doce. Pra mim, quase zero açúcar, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Muito chique, você sim, se sente muito chique. Esse é o famoso saron, famoso saron. Saron, inspirado em um cartilho, quase zero açúcar, um floralzão. Quando eu borrifei ele, esse é mais verde, flores brancas e verde. Gente, que trem chique. Que negócio elegante. Ele é muito rente à pele. É aquele perfume pra você, que eu costumo dizer, um perfume que te abraça, que te envelopa, mas ele é seu. As pessoas não vão ficar sentindo. E quando sentir, elas vão ficar com aquele ponto de interrogação. Que perfume é esse? Que perfume é esse? Porque você não encontra em qualquer lugar. Como você encontra muitos florata red, sabe? Esse tipo de perfume que é mais comercial, né? Que a brasileira gosta mais, que é perfume marcante, perfume mais doce. Totalmente diferente. Luxo. Só falo isso. Puro luxo. Floral branco, esverdeado. Como se fosse frésia, lírio, não sei notas, não sei nada. É o que eu sinto aqui, tá? Esse floral branco, menos doce e que você sente um verde nele, sabe? Ai, Fafá, muito obrigada. E ó, que bom gosto que tem, viu? Só perfumão. Só perfumão. Pensa no capricho. Embalou tudo separado. Mandou um monte de amostrinhas, tá? Amostrinhas que eu queria, de perfumes que eu queria muito conhecer. É uma pessoa incrível, maravilhosa. Ai, gente. Eu falo que eu não sei se eu mereço tanto carinho, assim, sabe? Pra finalizar, os perfumes usados. Esse aqui, viciante. Fields at Nightfall, da Zara. Inspirado no This is Her, de Zadig Voltaire. Não conhecia, tá? É totalmente viciante. Totalmente viciante. É um doce, mas não é doce melado. Ele tem pra linê. Mas assim, gente, ele me lembra tanta coisa boa. Uma vibe boa, sabe? Ele é super primaveril. Acho que pra dias extremamente quentes. Talvez, em algumas peles, ele não vai funcionar, tá? Usei umas duas vezes essa semana. Estou apaixonada por esse cheiro também. Muito, 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 muito viciante. Gente, então foi isso. Vídeo imenso. Mais vídeos usados da semana. Às vezes isso acontece. São muitos produtos, né? Várias diquinhas. Eu gosto sempre de passar dicas. Conversar um pouquinho mais com vocês, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Muita saúde. Se Deus quiser, te espero aqui para mais vídeos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.